Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Jaga e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E galera, hoje eu venho aqui apresentar pra vocês Magic Legends. É um jogo de RPG de ação baseado no jogo de cartas colecionáveis Magic, The Gatorade. É um jogo famoso aí que a galera colecionava as cartas. Ele é desenvolvido pela Cryptic Studios e publicado pela Perfect World Entertainment. O jogo começou sua versão beta aberta apenas para a Microsoft Windows, por enquanto, aqui em março de 2021. Mas ele tem planos de ser aberto ainda aí, mesmo ainda em 2021, com títulos gratuitos aí pra gente jogar em Windows, Playstation 4 e Xbox One e por aí vai. Magic Legends é um RPG de ação semelhante ao Diablo, em que o jogador direciona seu personagem apontando e clicando em locais na tela para se mover, atacar oponentes ou usar habilidades especiais. Seguindo a ideia do Magic The Gatorade, ou MTG, cada jogador assume o papel de um novo Planeswalker, dotado da habilidade de extrair mana das terras para lançar feitiços e viajar entre os mundos do multiverso. Inicialmente, o jogador seleciona um tipo de Planeswalker, com base nas 5 estrelas ou cores de magia do MTG. Também descreve seu ataque básico e habilidades. Entre as missões, o jogador interage em um centro de base para se preparar para as missões, refazer o seu deck e usar a moeda do jogo para comprar novos equipamentos ou cartas, bem como desbloquear outros personagens Planeswalker. O jogo conta com um modelo Free-to-Play, que permitirá aos jogadores gastar fundos do mundo real para comprar itens de outra forma, que podem exigir custo em moeda real fora do jogo. Ou seja, vai rolar sim uma espécie de um Pay-to-Win, mas eu acredito que ele seja muito leve. Bom, galera, então vamos lá. Vamos iniciar a gameplay do Magic Legends. Eu estou aqui na tela de criação de personagens e eles me dão algumas opções de classes aqui. São elas Geomancer. Vou só voltar aqui e falar um pouco antes do Geomancer. O Geomancer, o lance dele, pelo que a gente pode ver aqui nesse videozinho aqui, é que ele é um personagem, uma classe que ataca de perto, é um melee. Nossa, eu achei da hora que ele tem uma skill que é tipo a do Warrior do WoW aí, ó. Um pulo. Muito da hora. Só que com esses punhos dele aqui parece um... É um Xamã Enhancement, não sei. Vamos ver a próxima classe. O Beastcaller, Beastcaller, né? Eu joguei um pouco desse jogo antes de fazer isso. Joguei cerca de 10 ou 15 minutos só para entender mais ou menos, para não chegar aqui e ser pego de surpresa e eu fiz esse Beastcaller aqui. Eu achei bem da hora. Ele tem um machadão monstruoso, você dá umas pauladas, mano. É bem da hora essa classe aqui, eu gostei dela. Ele é melee também. Agora, esse Sanctifier aqui, Sanctifier, não sei como é que eu pronunciei essa parada, manos. Mas ele é tipo um Priest, pelo que eu pude reparar aqui, ó. Nesse videozinho aqui do lado, vocês conseguem ver também. E ele deve ter tipo, olha lá, Salvation, ganha devora... É, acho que aparentemente ele é um curandeiro. Vamos ver aqui a próxima. É o Mind Mage. Aqui, o nome já diz, né? Ele é um Mage. É um mago. Ele tem umas skills daora aí também, aparentemente. Eu não joguei com esse ainda. Hum, é tudo em área. Daora. E o último aqui é o Necromancer. Necromancer é aquele esquema, né, mano? Necromancer sendo Necromancer. Na maioria desses jogos, assim, nós temos o Necromancer. Olha, tem umas skills daora aqui, hein? E parece ser um personagem bacana de jogar também. Mas, eu acho que eu vou aqui nesse Geomancer pra gente começar e vamos fazer aqui o nosso personagem. Mano, se tem um lance aqui nesse jogo que a gente tem que falar aí, talvez isso mude. Acredito que deve mudar mais pra frente. Não sei. Mas você não pode alterar o sexo da sua classe. Por exemplo, se esse daqui é mulher, esse Geomancer é mulher, você não vai conseguir mudar. Necromancer, que é homem, você não vai conseguir mudar pra fazer um personagem feminino. Mas vamos lá. Tem as opções de corpo aqui, ó. Nossa, o tamanho desse daqui, velho. Parece um... Um gigante, sei lá. Uma gigante, né, na verdade. Eu vou pegar esse daqui, que é menorzinho. O rosto, eu não achei muito daora. Tipo, pelo menos agora no começo, o jogo tá bem no início ainda, tá, galera? Muita coisa deve mudar. Mas, não percebi muita diferença nos rostos. Eu vou, acho que com esse daqui, que é meio... Veio japa, vamos ver. A cor de pele. Vamos com essa daqui, ó. Vou deixar meio oriental o meu personagem. Os cabelos até que não tá tão ruim. Nossa, tem uns esquisitos. Na verdade, tem uns bem esquisitos. Nossa, esse daqui é muito estranho, por exemplo. Mas, beleza. Esse daqui também não curti, não. Mas eu vou, acho que eu vou pegar... Esse moicano aqui, ó. Vou de moicano. Vamos escolher a cor. Vou colocar o moicano azul claro. Moicano azul claro, pronto. E o nome, vamos colocar aqui nosso nick. Jagan. Beleza. Bora lá. Aqui, galera. Isso daqui, a gente vai começar como se fosse tipo um tutorial, tá ligado? Do game. Esse início de game é mais ou menos pra você pegar as manhas de como é que anda. Quais as skills que você usa e tal. É bem pra conhecer mesmo o jogo. Como eu joguei só 10 minutos, como eu disse antes. Eu... 10 ou 15 minutos. Eu quero fazer de novo. Tudo de novo. Eu vou trazer aqui pra vocês. Pra gente ir vendo junto. Porque, por exemplo, esse personagem aqui, eu não sei muito bem como é que ele funciona. Pelo que eu li ali, aparentemente ele trabalha com os elementos da natureza. E terra, fogo e tal. Eu acho que seja assim. Nossa, ficou bem japa o meu personagem. Ficou da hora. Ficou da hora. Cara de... Sei lá. Um assassino de aluguel da máfia chinesa, mano. Não dá a ver, mas... Galera, também eu tenho que comentar com vocês aqui uma parada que... Se vocês já viram outros youtubers fazendo aí, eles devem ter comentado que o jogo está com um drop de FPS. Isso está acontecendo muito provavelmente porque... Ou porque eles não esperavam esse número de acesso aí de pessoas e está dando algum colapso aí, alguma parada assim. Ou porque... Justamente porque o jogo ainda está em desenvolvimento. Então, tipo assim... Eles precisam arrumar e deve ser algum bug. Que eu acredito que seja isso. Então, na gameplay assim, às vezes vai ter alguma parte que pode ser que dê uma travadinha. E aqui também não tem como eu pular essa intro, mas basicamente é essa mulher aí que a gente que atacou esse mago aqui. Ela está fazendo algum mal. Ela voltou, né? Acabou de falar. E ela vai, tipo... Sumorando as paradas aí. Pelo que eu entendi, ela é o inimigo, tá ligado? E a gente vai perseguir ela. Pelo menos nesse princípio de jogo. Eu não conheço muito do universo de Magic. Eu brincava e jogava quando era menor. Aqueles... O Magic mesmo clássico lá dos cards. Eu tinha. Acho que até devo ter algum deck guardado aqui disso. Mas eu era bem ruimzão, assim. Eu nunca fui muito bom nesse tipo de game. Mas vamos lá iniciar. Mas basicamente o que eu acredito que seja aqui nesse jogo, né? São os heróis do Magic aí. Mas vamos lá. Vocês já viram aí que às vezes ele dá uma travadinha, cara. E tá assim quando você sai dessa parte do tutorial que você vai pra o... Nossa, que da hora. Ele ataca fisicamente, mano. Na porrada. Esse aqui é da hora, hein? Já gostei. Quando você passa aqui dessa parte e abre o mundo aberto. Basicamente, você entra no jogo de verdade, né? Então você já viu o chat da galera falando já esse lance do FPS. Já o pessoal já reclamando. Todo mundo. Hoje mais cedo, quando eu joguei, tinha um cara falando que tinha uma 3070 placa de vídeo, né? Que aquela placa de vídeo... 30... Nem sei, cara. Tá ligado? Quanto custa uma parada dessa e tal. Mas eu sei que deve estar muito caro. Porque as placas de vídeo estão muito caras. Mas eu sei também que é top de linha. Das tops e das tops. E o cara tava falando que ele tava tendo drop de FPS com essa placa de vídeo. Então, tipo assim... Tô falando isso. Olha, tem um bossão ali, ó. A gente vai enfrentar mais pra frente. Então eu tô falando isso, mano. Pra vocês... Se você for testar o jogo aí, você não achar que é coisa de configuração do seu PC. É algum problema que tá no jogo e que muito provavelmente aí vai ser... Vai ser... Solucionado. Aqui a gente tem que seguir essa quest. Aqui. E tem um lance aqui que, por exemplo, você quer virar a câmera, você vira com o botão direito. Você segura o botão direito e gira. Só que... Então o que que tá rolando? Como tá tendo esses dropzinhos de FPS, não é uma experiência muito legal. Pelo menos agora aqui. A princípio. Eles precisam mudar isso. Então vamos seguir a quest aqui. E acho que ele vai liberar algumas skills pra gente. Aí, vamos ver. O perto é o quê? Ah, essa daqui já é aquela... Ah, da hora. Daí é brava, mano. Essa skill. Vamos ver o W. Ah, o W é o pulo. Se você segura a tecla, você consegue escolher o lugar. No caso é o pulão lá. Da hora. Já gostei. Já gostei desse daqui, mano. Aí apareceu aqui alguns mobs e a gente ataca clicando mesmo, tá ligado? Esse jogo aqui é bem no estilão do Diablo. A galera que curte aí, eu acho que vale a pena conferir. Inclusive eu tenho amigos que gostam. O Herbert, o Bonomo, alguns caras aí que são... Aparecem às vezes em alguns vídeos aqui do canal. Esses caras, eles gostam de jogos assim. Vou até indicar pra eles darem uma olhada aí. Porque esse jogo, ele fez um boom assim muito grande. E a galera tá... Tava falando muito bem dele e eu resolvi vim testar. Só que me deparei com esse lance do drop de FPS. É uma paradinha meio chata. Mas que eles devem arrumar muito em breve mesmo, de verdade. Da hora. Eu me empolguei tanto aqui em bater, porque, mano, é muito legal você bater direto com os punhos. Parece que eu tô usando aqui lá as armas de punho dos outros jogos. Ele tá marcando pra gente vir aqui. E basicamente a gente faz umas quests introdutórias pra gente ir aprendendo um pouquinho sobre o jogo. Eu quero ver se eu passo um pouco dessa parte. Pra gente ir logo pra outra parte lá. Mostrar pelo menos um pouquinho lá do mundo aberto, por assim dizer. Aí aqui, o que que rola? As nossas skills, elas são cartas. Esse jogo, ele tentou implementar o jogo de cartas. Ele tentou não, ele implementou o jogo de cartas dentro de um RPG. Então, assim, a gente já recebeu aqui duas cartas, que é o Magma Burst e o Pyroclasm. São duas skills, vocês vão ver aí. E ela vai, olha lá, ela vai aparecer pra gente. Basicamente a gente tem um deck. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona isso. Aí ele fala aqui pra eu ativar. Nossa, da hora essa daqui, hein? Olha lá, sai em cone na minha frente, é isso? Tá vindo móvel já. Ah, essa daqui, hein? Ah, essa daqui é DOT. Ela deixa o cara, o mob queimando. Da hora, já gostei também. Legal. Vamos ver, a gente tem que terminar de matar uns mobs aqui. Calma. Ah, eu gosto de jogo assim. Eu acho que se eles ajeitarem esse esqueminha que a galera tá reclamando aí bastante do FPS, que eles vão ajeitar o quanto antes, eu espero. É, caras, é um jogo bem gostoso de jogar, manos. Já acabou, não. Ainda temos que matar mais uns aqui. Assim, ele é um jogo que ele tá free to play, né? Provavelmente ele vai ter algum sistema aí de compra. É, eu não sei se ele vai chegar a ser pay to win. Acredito que deve ter algo parecido sim com pay to win, só que algo leve. Vamos esperar aí a evolução do game pra gente saber melhor sobre isso. Vamos ver, agora a gente acabou. Tem que seguir esse mano, velho, aí até a gente chegar na outra parte. Eu gosto de me morrer pulando, velho. Esse skillzono aqui é da hora. A única coisa também que, assim, que eu achei que tá faltando no game é pelo menos a legenda em português. Acho que a dublagem é pedir demais. Mas a legenda em português já ia ser bem maneiro já, velho. Já ia dar uma boa diferença. Ah, isso daqui é o seguinte. A gente segura o botão e ele marca onde que a gente pode usar a skillz. Por exemplo, o W, igual eu fiz aqui, que é o Ulua. Segurando ele. A gente escolhe o local. Muito da hora, velho. A experiência é gostosa de jogar. Vamos ver como é que o jogo se desenrola, como eu falei. Eles têm que ajeitar algumas paradas pra ficar mais agradável na gameplay. Até porque ele é feito pra ser um jogo rápido. Então, esse probleminha que eles estão tendo com os quadros aí por segundo não ajuda na fluidez do game. Mas é muito da hora, mano. Assim, é... Eu acho que tá bem promissor. Vamos esperar pra ver, mas tá bem promissor. Aqui ele tá falando que... Cadê? Onde que ele tá marcando o Wii? Ele não marcou. Mas, basicamente, ele tá me dizendo que as skills custam mana. Igual todo jogo, né? Tô acompanhando aqui. Aqui eu acho que vai aparecer alguns outros mobs mais fortes. Não necessariamente mais fortes. Acho que vai aparecer bastante coisa. E é bem agradável, tipo, esse tipo de jogo. Pelo menos eu gosto. Porque você, tipo, se sente destruidor, tá ligado? Eu acho da hora mesmo. Esse tipo de jogo que eu tô querendo dizer. Esses jogos em que a gente tem que matar muito mob. No estilão do diabo mesmo. Eu cheguei a jogar Path of Exile. Inclusive, se um dia vocês quiserem ver uma gameplay de Path of Exile, comenta aí embaixo, mano. É da horinha o jogo. Não joguei durante muito tempo. Joguei assim mais pra descontrair mesmo. Olha, ganhamos uma outra carta da hora, mano. Aí, ó. Não falei umas paradas pra vocês aí no começo do vídeo de que achava que isso daqui controlava a natureza. Isso aqui é um elemental da terra, mano. Ah, olha, ele... Ele dá taunt no... Ele puxa o agro do mob, então. Legal. Isso daqui que eu tava falando pra vocês, que eu ainda preciso entender melhor. Que aqui é o quê? É um deck. Ele tá dizendo que a gente tem um deck e que ele fica aí, randomicamente, trocando as nossas cartas, de acordo com o nosso deck. Tipo, a gente usa ela... Foi isso que eu entendi, pelo menos. E aí ele vai lá pra último da fila. E aí ele vai passando e subindo pro nosso atalho de skills. Foi isso que eu entendi. Se você entender outra coisa, comenta aí embaixo pra gente discutir sobre porque eu achei isso aqui muito legal. Isso significa que a gente vai coletando cartas, né, durante o jogo e montando o nosso deck. E aí nossas habilidades vão ser de acordo com... com a randomização ali do nosso deck. Então eu acho que... Eu não sei porque eu ainda não cheguei em uma outra parte, mas eu acho que é assim que a gente faz a build aqui. Ah, ele tá falando pra eu castar aqui o... o elemental de terra. Beleza. Nossa, ele é da hora, é um... bonecão de pedra. Opa, chegam uns mobs aqui. Vou dar uma giradinha na câmera. Ah, cara, é gostoso. A experiência, pelo menos com esse personagem aqui e com o outro que eu joguei, eu joguei também um pouquinho com o... Beast Keller. Ele tem um machadão monstruoso, assim. É bem da hora. Ele lembra muito a Sonya do Diablo, pra quem conhece aí. Eu conheço a Sonya do Diablo mais... pelo Heroes of the Storm, do que propriamente pelo Diablo. Porque o Diablo é um jogo que eu não cheguei a jogar. Inclusive, os... os meus amigos sempre me chamam pra jogar, mas eu não sei se eu tenho muita paciência. pra começar lá. Prefiro... Eu acho que eu prefiro mais... da Blizzard, assim. Eu prefiro mais o WoW mesmo e o Heroes of the Storm. Mas esse jogo aqui já me faz pensar talvez que mereça uma chance, mas... não sei. Earth Spike. Esse daqui tem... Esse daqui deve ser da hora, hein. Ah, esse daqui sai em linha. Entendi. Esse daqui deve ser legal. É uma outra carta e aí ela já saiu aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai usando. Aí ele vai voltando lá pro final e vai subindo. Maneiro isso aqui, cara. Achei... Achei legal. Bem diferente, então, o sistema. Eles deram um jeito mesmo de implementar o jogo de cartas aqui dentro. Aí, aí, a mulher. Aqui que nós falamos goodbye. Aqui que nós falamos goodbye. Essa mulher é o inimigo, né? Opa. Apareceu o Earth Spike? Ah, da hora. Legal. A animação dele. O Geomancer, ele... Ele deve ter algum esquema de você fazer uma build tipo, só de fogo, só de terra. Deve ter também alguma skill de água, eu acredito. Bem que Geomancer, eu não sei não se não é só poder de terra e fogo, não. terra e lava, né? O meu gigante de pedra morreu. Acho que eu já vou chamar outro aqui. Vamos ver. O que está acontecendo? Eu não lembrava muito bem dessa parte aqui, não. As paradas estão caindo. Agora é o boss. Eita, agora eu vou ficar doido aqui, mano. Vou chamar já vários. Vários. Porque eu lembro desse boss aqui, que no outro, enquanto eu estava upando o Beast Keller, ele quase me matou. Eu não tinha esse monstrão aí que puxa o agro. Ah, e ele está castando umas skills aí que eu estou tomando de graça. Tem que sair da frente, tem que sair da frente. Também não dá para fazer a gameplay batata no negócio. Não é porque é o início do game que você vai menosprezar um mob aí, menosprezar um boss. Bom, matamos. Legal que o HP ele recupera sozinho, recupera rápido. Eu acho isso da hora porque eu não tenho que ficar sentando para comer, pelo menos aqui dentro do tutorial, né? É, acho que agora a gente acaba e consegue sair para o mundo aberto. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá antes da gente encerrar, porque a ideia desse vídeo aqui é mais trazer o início mesmo do game e mostrar para vocês aí como é que está funcionando ele. Vamos ver, acho que agora a gente tem que entrar. É isso mesmo. Mission complete. Mano, é assim. Ah, aqui, ó. Acho que essas cartas ficam com a gente mesmo. Então a gente já tem algumas paradas para usar na nossa build. Legal. O que eu ia dizer é que é assim. O jogo, ele está em Open Beta ou em Alpha. Eu não sei dizer ao certo porque eu vi gente falando que ele estava em Open Beta e vi gente falando que ele estava em Alpha. Então, assim, muita coisa vai amadurecer dentro do jogo. A fluidez do jogo vai melhorar. Muita coisa vai melhorar. Porque, assim, esse é um jogo que está prometendo bastante. Ele está bem hypadão aí. A galera está vindo jogar ele aí de forma massiva. Mano, que da hora essa cidade. Não lembrava que era assim não. É tipo numa árvore, né? Bacana. E aqui a gente agora a gente está no mundo real aí. É que a câmera está bem em cima do chat aqui, mas acho que dá para vocês verem aqui. Deixa eu clicar aqui que é bem ativo. Vamos ver. É que a câmera está em cima, mas já já alguém fala... Aí, ó. A galera está falando que se ele colocar a sombra no zero fica parecendo com o jogo de Play 2. A galera critica. A galera... Isso faz parte, mano. é um jogo que está começando. Vamos pegar essa quest aqui. Quero mostrar para vocês um pouquinho aqui do início do que seria o mundo aberto, né? Não o mundo aberto, mas o início da gameplay mesmo, da história. Fora do tutorial. Hoje mais cedo, quando eu estava jogando de Beastcaller, eu vi muita gente reclamando aqui do FPS. Muita gente mesmo. Muita. Isso até me assustou um pouco, mas igual agora aqui já deu uma normalizada. Pode ser também... Normalizou, mas não tanto, mas pode ser que era um horário de pico que estava pior. Ó, ganhamos uma outra skill aqui, uma outra carta. Nossa, essa daqui parece ser forte. Ah, ela me empurra para trás. Legal. Vamos usar ela aí. Vamos seguir a quest e vamos ver aí se a gente não... não acha o mob para usar. Para a gente ver como é que funciona. Ela já está aqui no atalho. Já achamos a primeira vítima. Ah, me colocou teia de aranha. Nossa, me joga para trás. Ah, é da hora. Da hora. Aqui agora a gente tem que continuar fazendo as quests e ir limpando o mapa. Tem uma aranha mais forte ali. Eu vou guardar para ela o salto do Earth Spike aqui, ó. Vamos ver se o meu elemental da terra puxa o agro dela que ela está me batendo. beleza. Beleza. Acho que... Esses mobs aqui do início eu acho que eles não apresentam muito perigo não. Por mais que ele tenha bastante HP. Vamos continuar subindo e acompanhando. E a gente pega gold também. Eu ainda não sei direito para que a gente vai usar esse gold. O que é que a gente vai trocar. Se vai ter como comprar card. Isso daqui igual eu falei, mano, é a segunda vez que eu estou entrando no game e eu estou vendo aqui já uma outra classe nova, diferente da que eu peguei. Então, o que me parece é que assim, deve existir até algum tipo de comércio interno no jogo entre os players. Isso é bem da hora. Isso aqui parece ser um portal mas eu não vou pisar não porque tem uns mobs aqui. Vamos só esticar mais um pouquinho a gameplay só para a gente ver mais umas skills do Geomancer porque ele parece ser bem da hora, mano. Eu que gosto aí de... Eu curto mais personagens melee na maioria dos MMOs aí que eu jogo. Estou achando bem da hora esse daqui. A gente falou com o cara, pegou outra quest e abrimos uma outra parte do mapa. Existe um mapa? Existe. Legal. Então, basicamente, acho que a gente tem que fechar tudo isso daqui. Não sei se é algo parecido com as fendas do WoW. Do WoW, não, perdão, do Diablo. ou com as dungeons lá do Path of Exile, né? Mas deve ser bem parecido, sim. Vou soltar outro aqui. Eu não sei nem se o ideal é a gente ficar spamando as skills assim, tá ligado? As cartas, no caso. Porque, aparentemente, elas demoram um tempinho aí para aparecer. Tomei uma espécie de um CC agora, não sei nem o que que era. Algo que está me enraizando. Vamos ali para acabar. E essa bolinha verde, a gente coleta, ela enche nosso HP, ela recupera um pouco da nossa vida. Ah, eu pensei que isso daqui era um buff. Isso aqui, na verdade, é o que está enraizando. Algo do mapa aí. Acredito eu. matar esses mobs. Eu queria ver se a gente não encontrava algum inimigo mais difícil aqui. Porque ainda não tinha avançado até essa parte aqui, no teste que eu fiz hoje mais cedo. Mas eu acho que não vai ter muita coisa para frente aqui não, manos. Pelo menos não de cara. Então, início de gameplay até que está bem, com bastante ação. não começa morno igual muitos outros jogos. Eu achei isso interessante. E deu para ver que eu errei uma skill ali, mandei lá do outro lado. Vamos subir só até aquele ponto ali. Porque daí a gente achou um totem. Encontrando os sinais dos goblins. Beleza, vamos seguindo, vamos seguindo. Se a gente não encontra algum mini-boss ou alguma coisa aqui para frente. E outro totem. Agora, provavelmente, deve aparecer algum inimigo, não? Opa, tem que tomar cuidado para não enraizar ali. Agora, está dando para perceber um pouquinho as quedas de FPS. No início do vídeo, não estava muito, não. Agora, deu para ver bem. Pelo menos, eu aqui. Eu não sei se no vídeo vai aparentar tanto. Mas como eu disse, fui até repetitivo, mas eu vou falar de novo. Isso, muito provavelmente, os caras vão arrumar aí já rapidamente. Porque tem muita gente aí que está jogando. Falo isso porque eu vi outros youtubers aí, eu vi alguns vídeos, inclusive, alguns gringos, estrangeiros. E os caras também estão falando, mano, está ruim o lance do FPS, está dropando e tal. Então, é uma otimização que o jogo deve receber em breve. Nossa, mano, o que é isso? Olha o jacaré, mano. Um jacarézão gigante. Pelo barulho, eu pensei que ele era tipo um mini-boss. Bom, daqui para frente eu vou continuar vendo ou vou acabar testando outra classe. Achamos um acampamento dos goblins. Ou vou acabar testando outra classe, galera. Isso aqui foi mais para trazer mesmo o início da gameplay aqui do jogo. Eu não vou fazer um vídeo muito longo aqui para a gente não se estender demais. Só vou matar mais aquelas aranhas ali. Opa. Não foi o W que eu apertei, mas deveria. Não vou estender muito a gameplay aqui para o vídeo não ficar muito longo. A ideia que mais era trazer mesmo um início do game. Ver como é que ele está. Mas já apareceu um monstrão. Então a gente vai matar ele antes de ir embora. Ele é um elite. Ah, vamos pegar o HP aqui. Então aqui provavelmente devem ter alguns outros mobs mais fortes. Esse daqui não dropa nada de bom não para nós? Vou postar um pouquinho de gold. Esse aqui é outro. Outra espécie de mob elite eu acho. Bom, acho que acabou o spawn deles. Bom, galera, então eu vou me despedindo por aqui. Se você quiser ver mais vídeos desse jogo para que eu venha atualizar aqui no canal, mostrar como é que está, se eles melhoraram esse esquema do drop de FPS. Se você quer ver outra classe, comenta aí embaixo. Fala o que você achou, se você já testou o jogo. comenta aí, vamos interagir e bater um papo sobre esse game aqui que eu acho que ele tem muito futuro ainda, mano. Eu acho que assim, ajeitando essas paradas que a gente foi falando aqui durante a gameplay, eu acho que ele vai longe porque é bem gostosinho de jogar mesmo, assim. Eu me surpreendi porque não é muito, não faz muito meu estilo esse tipo de jogo. Então eu vim jogar com o pé atrás e acabei me surpreendendo. Achei bem maneiro, beleza? Então é isso. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para acompanhar os nossos conteúdos diários aqui de vários outros jogos, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece de deixar seu like, mano. É nóis. Até mais. Um abraço. Falou? Tchau. 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 Tchau.